E você já sabe o que é fazer o final de semana? Não, é? Então é o seguinte, fique ligado que a Luísa Cadiole traz pra gente aqui as novidades desse final de semana aqui pela região. Luísa, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Confiram agora a agenda cultural para este final de semana no Vale do Paraíba e Litoral Norte. Vamos começar com São José dos Campos. A atração do City Tour deste sábado será dois museus da cidade, o Memorial Aeroespacial Brasileiro e o Museu Interativo de Ciências. Os passeios são gratuitos e as inscrições podem ser feitas até o meio-dia de hoje pela Central 156. A visita terá início às 9 horas da manhã com o encerramento previsto para uma da tarde. O ponto de encontro será o Parque da Cidade. E o Cine Teatro Benedito Alves será palco do espetáculo Tricotando Palavras e Canções hoje a partir das 8 horas da noite. A classificação é livre para todos os públicos e o ingresso solidário deve ser reservado pelo site da Prefeitura mediante a doação de farinha de trigo ou fubá. E o Parque Vicentino Aranha contará com diversas atividades neste final de semana para o público de todas as idades. No domingo haverá exposições e experimentos de ciência com demonstrações interativas a partir das 10 horas da manhã. Confira a programação completa no site pqvicentinaranha.org.br. O Parque Vicentino Aranha tem o apoio da Rádio Jovem Pan. E em Jacareí, neste domingo, acontece mais uma edição do Viveiro Viveiro entre 9 horas da manhã e 5 da tarde. A programação no Viveiro Municipal é gratuita e contará com duas oficinas especiais. A primeira vai ensinar como fazer papel ecológico e a segunda como produzir uma tinta natural. Algumas atividades necessitam de inscrição prévia que podem ser feitas no local. E em Quiririm, distrito de Taubaté, está acontecendo a tradicional festa da colônia agrícola italiana de Quiririm. O evento gratuito segue até o domingo com shows musicais, danças italianas como tarantella, além de comidas típicas da Itália. Outro destaque da festa é o desfile da imigração italiana de Quiririm, que acontece neste domingo, às 10h30 da manhã. E a programação não para por aí. No litoral norte, Caraguatatuba recebe até o próximo domingo a terceira edição do Geek Games, na Praça da Cultura, região central. O evento reunirá dubladores, cosplay, videogames, jogos analógicos, arena medieval, lojas geek, além de contar com uma praça de alimentação. A entrada é gratuita. Em Ilhabela, terá a quinta edição do Festival Rock na Ilha, que promete trazer dois dias de muito rock com 11 atrações locais. A programação tem início amanhã, a uma da tarde, e segue até o domingo na Praia do Portinho, região sul de Ilhabela. Um bom final de semana para todos. Louise Gadioli para o Jornal da Manhã.